Vamos começar o Bande Cidade com a notícia de um acidente, desta vez na descida do Colorado. Um caminhão desgovernado perdeu o freio e saiu batendo em seis carros. Os carros foram atingidos por esse caminhão que saiu de Pernambuco, carregado de tomate. A Keila foi uma das motoristas que se envolveram no acidente. Ela estava com a família no carro e diz que tudo aconteceu muito rápido. Foi um susto muito grande. A maioria das pessoas envolvidas não perceberam o que estava batendo na gente. Quando a gente viu o caminhão já estava na traseira, vários carros rodando na pista. O motorista do caminhão, Marco Antônio da Silva, de 34 anos, conta que perdeu o controle da direção depois que não sentiu mais os freios do caminhão. O carro acabou os freios. Deve ter estourado alguma mangueira de ar que secou o balão de ar do carro. Aí daí não tinha mal o que fazer, né? Tentei tirar, buzinei, dei sinal e ninguém saiu da frente. Aí bati nesse carro pequeno aí. Cinco pessoas foram atendidas pelos bombeiros e pelo SAMU e levadas para hospitais da região com ferimentos leves. Foram atingidos seis veículos, sete contando com o caminhão. Foram transportados cinco vítimas com escoriações leves, todas estáveis, conscientes e foram transportados pelo corpo de bombeiro e SAMU. O trânsito na região não foi afetado, mas quem passa pela descida do Colorado todos os dias diz que o local é perigoso. Inclusive deveria ter uma pista só para caminhões. Ele estava na pista da esquerda, que não é destinada a caminhões. E vamos ver então como é que está o trânsito nesse momento na região onde aconteceu o acidente. Vamos ver imagens ao vivo do DER para ver a situação. A gente vai ali primeiro na altura do Balão do Torto, sentido Sobradinho em Planaltina. Muito engarrafado nos dois sentidos, viu? Trânsito muito lento, muito carro, praticamente parado. Então, muita paciência para quem está por lá subindo ali, sentido Planaltina e Sobradinho. Agora a gente vai para a altura do Grande Colorado para ver como é que está a situação por lá. Grande Colorado dá para ver também que quem está subindo está pegando muita lentidão, trânsito praticamente parado. Para quem está descendo está um pouco mais tranquilo. Agora a gente vai para o fim do Eixão Norte também já na saída para a saída Norte. Também dá para ver que está começando a ficar lento. Então, a situação está bem complicada por lá ainda. Paciência para o motorista que está por lá. Já avisa que vai chegar atrasado em casa porque o trânsito está bem pesado. Agora a gente encerra nosso giro lá na 206 Norte. A gente dá para ver o Eixão. Dá para ver que no meio do Eixão, no meio da Asa Norte, a situação está tranquila. Só começa a piorar quando entra ali lá para a saída Norte, Lago Norte, também sentido 020. E olha, um deslizamento de terra interditou parcialmente uma das faixas da BR-070 em Águas Lindas de Goiás. Devido às fortes chuvas, a terra cedeu por volta das 3 horas da manhã, causando transtorno no trânsito. Em nota, o DENIT, responsável pela pista, informou que o local já foi liberado e que uma equipe vai fazer uma visita técnica para estudar soluções de engenharia. E imagine viver na beira de uma cratera. Os moradores do setor de chácaras de Samambaia reclamam de uma enorme erosão que se formou na pista de acesso à região. Quando chove, o problema se agrava. A repórter Erika Blenheim foi até lá conferir de perto a situação. Veja só. O setor de chácaras fica às margens da BR-060, perto do quilômetro 8, próximo ao terminal de Samambaia Sul. Quem mora por aqui sofre com a erosão, principalmente na época das chuvas. Nesta chácara, por exemplo, uma verdadeira cratera impede o acesso de carros. Nesta outra, o morador improvisou, fez uma barreira para poder transitar por ali. Tive que gastar e meu recurso próprio mesmo, porque não tive ajuda de nenhum órgão público aí para ajudar a gente aqui, sabe? Aí eu tive que gastar porque os nossos filhos não estavam matando aula constante, porque não podia passar na enxurrada. Este outro morador instalou por conta própria uma manilha para ajudar a água da chuva a passar. Mas ele diz que não adianta. Quando chove, nem sai de casa. Eu e dois outros vizinhos conseguimos fazer aqui um manilhamento na nossa entrada. Embora não seja suficiente, a água transborda dessas manilhas, mas os demais nem isso tem. Então, com chuva, nem nós saímos. Chovendo, com estiagem, tem o escoamento da água aqui na minha frente, na frente do vizinho e desses outros dois vizinhos. E os prejuízos vão além. Os moradores contam que tudo isso aqui fica completamente alagado. E que, por isso, este poste de alta tensão já caiu duas vezes e deixou a região sem energia elétrica por mais de 30 dias. O buraco já ocupa cerca de 4 quilômetros de ascensão às margens da BR-060. Este morador diz que já pediu ajuda na administração de Samambaia, que informou que o trecho seria de responsabilidade da empresa que tem a concessão da rodovia. Quando está no perímetro urbano de Samambaia, comunicamos à administração que isso aqui vem se enrolando há mais de 4 anos. Já fizemos a ouvidoria atrás da outra na Concebra, Triunfo. Eles responderam que quando acabar a chuva, eles iriam resolver. Então, há 3 anos falando a mesma coisa, ninguém sabe que chuva é essa que eles querem acabar para resolver. Lá no quilômetro 5 também, você não consegue atravessar para pegar o ônibus, o poste aqui atrás da gente está para cair também. Então, eles tentam fazer uma estrutura aqui boa, de águas pluviais para resolver esse problema. Complicado. Por meio de nota, a Triunfo com Cebra, que administra a BR-060, informou que durante o ano de 2018, realizou um estudo completo sobre a região e fez diversas reuniões com a administração de Samambaia para que fossem definidos os papéis e responsabilidades de cada parte nas obras para que os problemas fossem resolvidos. A Triunfo ressaltou que iniciou as melhorias necessárias, licitou a obra prevista no projeto e está com o contrato pronto para execução. Mas até o momento, aguarda as ações a serem realizadas pela administração de Samambaia para que os problemas sejam solucionados por completo. Já a administração da cidade não retornou o nosso contato até o momento. E olha, um homem que se passava por juiz foi preso pela polícia civil. Adriano Vagemelo, de 46 anos, é suspeito de aplicar golpes em Planaltina de Goiás e também aqui no DF. O homem negociava imóveis que não eram dele. Em uma dessas trapaças, ele conseguiu roubar R$ 65 mil na venda de um lote. A polícia acredita que ele tem aplicado o golpe em vários moradores da capital. E se você caiu na lábia dele, pode fazer a denúncia pelo telefone 197. No Paranauá, um casal que roubava carros e casas no condomínio Privé foi preso. Veja. O casal foi preso em casa no condomínio Privé, que fica entre Lago Norte e Varjão. O que levantou a suspeita dos policiais foi que a placa do carro em que a dupla estava não existia. Em seguida, constataram que o automóvel era roubado. Com os dois, policiais encontraram mochilas e bolsas com celulares e notebooks que eram fruto dos crimes praticados. Na casa da mulher, além desses produtos, também foram encontrados documentos, cartões de crédito, roupas e uma pistola com munições. O casal foi levado para a sexta delegacia de polícia. O homem já tem passagem por receptação de veículo e furto. Nessa época de chuvas, não tem jeito. O asfalto do DF fica cada vez mais desgastado e os buracos se multiplicam. Na madrugada de hoje, uma cratera na pista que liga o plano piloto ao Lago Sul, próximo à ponte JK, atrapalhou a volta para casa de alguns motoristas. Na manhã dessa quinta-feira, o buraco ainda estava lá, agora cercado por cones. Mas olha só a fila de carros no acostamento que foi formada durante a madrugada. Pelo menos sete deles tiveram que interromper a volta para casa para uma troca de pneus. Pneu novo, perdi. Desde segunda-feira, o buraco de 15 centímetros de profundidade está aberto. Foi só na madrugada dessa quinta-feira que o Detran finalmente sinalizou o perigo na pista que liga o plano piloto ao Lago Sul, próximo à ponte JK. Segundo a Nova Cap, uma equipe está trabalhando no local para arremendar mais uma vez o buraco. O buraco, quando abre, que é em via principal, no caso, começo da ponte, assim que a Nova Cap toma conhecimento, ela fecha de imediato esse buraco. Nós tomamos conhecimento desse buraco com a hora de manhã e ele já foi providenciado para que seja feito o reparo dele hoje, pela manhã mesmo ainda. Dos 6.200 quilômetros de asfalto do Distrito Federal, mais de 4.000 apresentam problemas e 800 precisam ser refeitos. Taguatinga, Ceilândia e Gama são as cidades mais prejudicadas. O presidente da Nova Cap diz que precisaria de cinco anos para recuperar o asfalto da cidade. Hoje nós estamos apagando incêndio. O buraco está abrindo e está indo lá e fechando. A ideia é prevenir que o buraco abra. Essa é a ideia da manutenção preventiva. Você pega cidades como Ceilândia, Taguatinga e Gama e você encontra facilmente o pavimento com 30 anos, 25, 30 anos, que nunca passaram por uma manutenção um pouco mais elaborada. Então, nós chegamos num momento que tem que se fazer esse investimento. Como você viu aí, após os transtornos, a equipe da Nova Cap foi até a região e tapou o buraco. Agora vamos mudar de assunto porque quinta-feira também é dia de diversão. Hoje tem show de música sertaneja com o cantor Jonas Esticado na boate Pink Elephant. Mas antes ele vai dar uma palhinha do que vai rolar por lá, aqui no nosso estúdio. Oi, Jonas, boa noite. Bem-vindo ao Bande Cidade. Muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho de todo mundo. Me receberam muito bem. E hoje tem show na Pink. Hoje tem show na Pink. Agora, eu queria perguntar antes, você tem uns clipes que tem mais de 17 milhões de visualizações na internet. Como é que foi essa explosão na sua carreira? Cara, tudo vem acontecendo muito rápido e tudo é muita novidade pra mim. Mas a gente vem trabalhando muito também pra que tudo isso aconteça. Eu gravei uma música com o Jorge, da dupla Jorge e Matheus, a música Com Amor Não Se Brinca. Essa tem milhões de acessos, milhões de visualizações. Logo em seguida a gente veio com a Moça do Espelho, que também toca bastante nas rádios de todo o Brasil. Aí vem ao contrário, que tem mais de 17 milhões e por aí vai, muitas músicas. Muitas parcerias de sucesso também, né? Muitas parcerias de sucesso, graças a Deus. E hoje, como é que vai ser o repertório desse show aqui pros brasilienses? Ah, o repertório do nosso show é bem balanceado, né? Tem de tudo um pouco. A gente faz um show animado, tem um momento que fica romântico, tem um momento que toca música pra galera tomar uma de leve, dançar agarradinho. Aquele forrozinho gostoso. Como é que é o público de Brasília? Você já tocou aqui? O pessoal daqui gosta bastante de sertanejo. Isso, já fiz dois Vila Mix Festivais aqui. Já vim uma vez na Pink, agora é minha segunda vez. Se não, quando volta a segunda vez é porque é bom, né? Então já é minha quarta vez em Brasília essa. Jonas, eu pedi um favor pra você. Pra você chamar a turma que tá de casa pra ir no show, dando uma palhinha pra gente ouvir um pouquinho da sua melodia, pode ser? Gente, vamos hoje pra Pink, hoje tem o melhor repertório do Brasil, a partir das 22 horas a casa já tá aberta, então convido você pra curtir com a gente, tá bom? E pra uma boa saudade, a lembrança de um beijo basta, e se o amor é só um, alguém aí errou a matemática, eu vou te levando assim. E muitos outros sucessos a gente vai cantar junto, né? Eu sou louco pirado no sorriso dela, eu tô largando tudo pra ficar com ela, você não tá sonhando e não é pesadelo. Hoje na Pink você não pode perder. Bom demais, que horas mesmo o show? Às 22 horas a casa já tá aberta e acho que o nosso show por volta de meia-noite, uma hora. Tá jóia, obrigada, viu? Parabéns pelo sucesso. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E olha, no Riacho Fundo, moradores não entendem por que um skate park começou a ser construído, mas a obra foi abandonada pela metade. E agora o complexo de pistas que deveria ser usado para o lazer tem outra finalidade, virou o criadouro do mosquito da dengue. Uma bela área de lazer para os moradores da QC3 do Riacho Fundo 2. Eles tinham muito o que aproveitar se não fosse essa pista de skate que virou um criadouro para o mosquito da dengue. Não tem nenhum lugar de água sair, né? Aí fazer o quê, né? Não posso fazer nada, né? O senhor fica preocupado com essa questão de ter possivelmente um foco de mosquito da dengue? Não, eu tô vendo essa água aí. Isso é errado mesmo, isso aí. A gente olhando já percebe que o próprio formato da pista contribui para que a água fique acumulada nessa parte. E como se isso não fosse o bastante, ainda tem lixo e resto de madeira. É uma praça para a diversão de todos aqui, né? E a situação agora, então, é só um risco para todos aqui, né? Os moradores. O Guilherme, que mora em um condomínio em frente à praça, disse que desde o projeto já achava que esse acúmulo de água poderia acontecer. E ele questiona a falta de iniciativa do governo para resolver essa situação. É um caso sério e parece que é um descaso. Parece que eles estão proporcionando problemas de saúde, né? Lotando os hospitais, né? Investindo em campanhas contra a dengue e, ao mesmo tempo, fazendo um piscinão para o mosquito, né? A administração do Riacho Fundo disse que a responsabilidade pelo complexo de pistas de skate é da Companhia Habitacional do Distrito Federal, já que fica em uma área destinada aos imóveis do projeto Morar Bem. Já a CODAB rebateu, dizendo que a obra já foi concluída e que as pistas possuem drenos para que seja feito o escoamento da água. Afirmou ainda que, após a entrega do local à comunidade, a manutenção do espaço passou a ser de responsabilidade da administração da cidade. Em meio a esse jogo de empurra e empurra, o skatepark continua lá com sinais de abandono e acumulando água parada. Alguém precisa responder por isso, né? E olha, continua o impasse entre o GDF e comerciantes afetados pela queda do viaduto da Galeria dos Estados. A solução deve ficar para o próximo governo. As informações chegando agora com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio. Boa noite para você. Juliana, boa noite para você também. É isso, continua esse impasse ali em relação àqueles restaurantes que haviam ali debaixo do viaduto, que foram destruídos, né, por conta do desabamento do viaduto da galeria, de parte do viaduto da Galeria dos Estados. Então, esses comerciantes acabaram tendo espaço cedido pelo governo provisoriamente lá para a rodoviária do plano piloto, mas eles reclamam que esse espaço é menor do que aquele que eles tinham anteriormente e também não há ainda um acordo em relação ao pagamento de indenização a esses comerciantes. Fato é que esse embrólio, essa confusão ainda continua. O secretário da Casa Civil, Sérgio Sampaio, foi questionado sobre esse assunto e declarou que ele é contrário a qualquer existência de comércio ali no novo projeto de revitalização ali daquele viaduto da Galeria dos Estados. O projeto de reconstrução foi anunciado em março, vai custar 10 milhões de reais aos cofres públicos. Então, essa dor de cabeça vai ficar para o próximo governo. A gente procurou o DR também, mas ele não se manifestou sobre isso, Juliana. Tanto tempo e a situação não se resolve, né? Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Na reta final do mandato, deputados aprovam projetos polêmicos. Saiba quais são eles no comentário de Cláudio Humberto. Fim de ano, fim de governo, políticos perdem o pudor que restava e a compostura para promover licitações milionárias, suspeitas, há poucos dias da posse dos eleitos. E, por outro lado, parlamentares cometem as maiores atrocidades contra o cidadão. Na Câmara dos Deputados, aprovaram dois projetos vergonhosos. Primeiro, flexibilizaram a lei de responsabilidade fiscal, que impõe limites à irresponsabilidade dos gestores públicos. Achando pouco, aprovaram também um projeto que é produto do lobby das construtoras poderosas. O otário que compra imóvel na planta e desiste da compra por não suportar as prestações, por exemplo, só vai receber agora metade do que pagou. É a descriminalização da apropriação em débita. Além disso, construtoras ficam autorizadas a atrasar em até seis meses a entrega do imóvel comprado na planta. Num país sério, agressões assim ao interesse público, em geral, dão cadeia. A seguir, um alerta. Por ano, são registrados no país mais de 170 mil novos casos de câncer de pele. Saiba como prevenir e tratar a doença. Veja o trânsito agora na Épia Norte, sentido Sobradinho e Planaltino. A gente volta já já. A gente volta 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 já.